Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo para o canal do Gato Místico. Hoje eu trago para vocês um passeio pela minha estante de livros. Não é uma novidade, eu já fiz esse vídeo alguns anos atrás, eu dei uma revisada e a última Bookshelf Tour que eu fiz aqui para o canal foi há 3 anos atrás. Então depois desse último vídeo teve uma atualização dos meus livros, a minha estante inclusive aumentou, então no mínimo duplicou a minha quantidade de livros. Eu sei que muita gente tem curiosidade, vê os livros no fundo dos vídeos, mas é claro que não tem como ver de pertinho cada um deles. Então eu vou mostrar para vocês um por um, eu vou tirar eles da prateleira assim para vocês poderem ver a capa, vou falar o título, a editora, o autor. E para não ficar um vídeo muito extenso eu vou resumir o vídeo a isso, tá? Eu vou mostrar livro por livro para vocês, mas sem dar muitos detalhes. Eu no máximo vou fazer alguma observação, desde que seja uma observação rápida para o vídeo não ficar muito longo, senão ficaria também muito cansativo e eu não queria dividir o vídeo em muitas partes. Eu também vou aproveitar para no final do vídeo falar para vocês um pouquinho das minhas técnicas, dos meus cuidados com os livros, especialmente porque eu compro muito livro de sebo, então eles vêm com a capa meio judiada, ou vêm muito sujos, com as páginas muito amareladas, e eu faço algumas coisinhas para os meus livros ficarem com uma boa aparência e também para eles terem uma maior durabilidade, tá? Eu tenho alguns cuidados ali para eles ficarem conservadinhos, bonitinhos. Vou repassar essa dica para vocês, principalmente porque caso alguém goste de algum livro e vá atrás, boa parte dos meus livros são livros antigos, inclusive alguns de editoras extintas, né? Livros que vocês não vão encontrar novos, vocês só vão encontrar usados, e caso vocês queiram procurar esses livros, vocês vão encontrá-los em sebos, e nem sempre os livros têm antigos donos que cuidavam e o livro tá bacaninha, né? Muitas vezes o livro vem num estado terrível, totalmente sujo, todo zoado, e eu não me importo muito, tem alguns livros que são muito difíceis de encontrar, e eu deixo de lado o estado de conservação do livro, e foco no conteúdo, então eu pego mesmo que esteja sujo, muito judiado, trago para casa, limpo, dou uma arrumadinha, e vou repassar para vocês essas dicas porque eu acho bem bacanas. O meu foco, ele não é muito em livros de Wicca, tá, gente? Já faz muitos anos que eu não foco mais nesse tipo de livro, então eu tenho de assuntos variados, e eu também não separo os livros, eu não classifico eles, o que é Wicca, o que é Alquimia, o que é Astrologia, eles ficam todos misturados, eu também não tenho espaço para fazer essa divisão bonitinha, então se preparem porque vai estar tudo misturado, e mostrando os livros individualmente, eu vou pedir inclusive para vocês que deixem nos comentários quais livros vocês tiveram interesse para que futuramente eu faça uma resenha, então vocês podem pedir caso vocês queiram que eu faça uma resenha, se for um livro muito antigo, de editora extinta, que é super difícil de encontrar, eu posso inclusive fazer um resumo do livro, eu já tinha preparado um vídeo para trazer para vocês que é inclusive um pedaço, um conteúdo de um livro, uma parte de um oráculo, feito com cartas comuns, mas eu não tive tempo para poder trazer o livro, então ele já está na lista aí de livros que eu vou fazer um resuminho para vocês e apresentar uma parte dele, porque é um livro que você não vai encontrar em lugar nenhum, mas você vai encontrar talvez em algum sebo, alguma pessoa diretamente vendendo, como acontece às vezes no mercado livre, que você não vai comprar o livro de um sebo específico, você vai comprar de uma pessoa, então a pessoa bota o preço que ela quer e algumas pessoas cobram aí 400, 500 reais pelo livro. Então não vou questionar os critérios das pessoas para colocarem preço nos livros, mas eu acho legal trazer pelo menos um resumo ou um pouquinho do conteúdo para as pessoas que infelizmente talvez nunca tenham a possibilidade de ter esse livro em mãos. Naquele vídeo anterior, que eu fiz três anos atrás, eu não foquei livro por livro, eu dei uma geralzona na estante porque eu não queria que o vídeo ficasse muito extenso. Eu vou cuidar para esse vídeo também não ficar muito longo, mas eu vou mostrar um por um para vocês. Se por um acaso eu pular algum livro ali que vocês verem que eu não puxei, que eu não mostrei, é porque o livro não é aí o tema que compete aqui para o canal, não é algum livro esotérico, sobre ocultismo, sobre o Ica, nada interessante que agregue aí para o conteúdo do vídeo, certo? Então, eu vou começar mostrando para vocês alguns livros que eu tenho na última prateleira, no finalzinho da estante. Como eu já falei sobre esses livros em outros momentos, na verdade são revistinhas, tá? Que eu tenho há muitos anos, eu não leio elas já há muito tempo, então elas são basicamente de lembrancinha que eu deixo guardado. E para não ficar muito extenso, como são todos da mesma autora, eu vou simplesmente passando um por um para vocês poderem ver a capa deles. Música 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 Agora, na prateleira, acima das revistinhas do Ica, eu tenho uma mistureba. O que eu tenho aqui é um livrinho de orações que eu encontrei no mercado público, são orações católicas mesmo, tá? Mas eu comprei. Eu sou o San Germain, o Breviário Maçônico, tenho aqui um Evangelho Segundo Espiritismo, do Allan Kardec, e é isso, tá? Tenho um tarôzinho aqui, dos deuses hindus, tenho a caixinha do tarô Illuminati, que eu deixei aqui porque a caixinha é muito bonitinha e eu tive pena de jogar fora. O resto são livros, tipo Crônicas de Nárnia, contos do Allan Poe. Agora sim, na próxima prateleira, temos mais alguns livros. Esse aqui, a capa dele, tem tipo, não tem nome. Líderes Religiosos, coleção Vidas Ilustres, editora Kultrix. Deixa eu virar um pouquinho, mas aí. Temos o poder psíquico das pirâmides. A força das pirâmides. Na Ema, a bruxa. Esse é do Conde, J.W. Rochester, é uma psicografia. O livro da bruxa, de Roberto Lopes. A noite das bruxas, da Agatha Christie. Conheça seu orixá, editora Eco. Bruxaria Corporativa, que é um nome super equivocado. Deveria ser xamanismo corporativo. Esse livro não se trata de bruxaria, ele se trata de xamanismo. Ele, inclusive, ensina algumas técnicas para você encontrar o seu animal de poder. Editora Campos. Espiritualização nas organizações. Anjos Mensageiros da Luz, editora Pensamento. Curso completo de tarô do Neynaife. A Essência da Intuição, da Martin Claret. Melhore seu destino cultuando os antepassados, Seixu Noye. O Mundo Mágico dos Sonhos, de Mário Mercier, editora Pensamento. Esse aqui, Astrologia da Nova Era, a Hora Solar. Editora Palace. Nostradamus. Esse aqui, editora Nova Era. A Décima Profecia, editora Objetiva. Estava viradinho, Cultura Religiosa, da editora Vozes. A Lenda de Altazar, um fragmento da verdadeira história do planeta Terra, editora Madras. A Bruxa e a Arte de Sonhar, editora Nova Era. Meditando com Brian Weiss, editora Sestante. O Céu Não é o Limite, Astronáutica Espacial do Molinero, editora Mandala. Discursos do Eu Sou, não consigo achar a editora. Três Portais para a Meditação, editora Nova Era. Veda, Segredos do Oriente. Cadê a editora? Não sei cadê a editora. Esse aqui é livro que veio junto com umas cartinhas, Oráculo dos Cristais. As Ligações Cósmicas, editora Record. Círculo de Chamãs, da Olga Karitidi. Editora Roku. Manoal de Astrologia Chinesa, que editora é essa? Landi. Labá, Sacerdotisa Nagô, de Gilton Santos. Ragnarok, O Fim dos Deuses, editora Companhia das Letras. Magia Sexual, editora Tayu. Temos um bem pequenininho, quase uma revistinha, A Magia dos Gnomos. Esse aqui, Tarô Neynaife, a arte-terapia, colorindo a vida, editora Alfabeto. Ondina, uma história de fadas da mitologia germânica, editora Landi. Essa é uma revistona, Medicina Energética. Temos umas revistinhas menores aqui, Civilizações Antigas do Egito. Platão, Teoria e Filosofia. Profetas da Humanidade. O Livro de Ouro da Mitologia. Os Símbolos Místicos. Esse tem volume 1 e 2. Almanac Ilustrado dos Sonhos. E mais um Almanac Ilustrado dos Símbolos. Agora, na prateleira acima, por favor, não reparem, aquilo no fundo não é nenhum livro secreto especial. São simplesmente alguns, sei lá, umas pastinhas que eu coloquei lá, que é pra minha gata não ficar interessada de ir lá atrás. Eu não gosto que os gatos durmam em cima ou atrás dos livros, porque suja os livros e uma delas, inclusive, é a Banguela. E eu tenho muito medo que ela vomite nos meus livros. Então, é tipo um negócio visual, assim, pra ela ficar meio bugada e não entrar lá. ABC do Ogã. Esse aqui é de Toramadras. Opa, peraí. Vamos virar mais um pouquinho, pra vocês poderem enxergar direitinho. Guia Prático da Língua Yorubá, também, da editora Madras. Druidismo, da Raibrasil, editora Raibrasil. E da mesma editora Ritual. Preces, Encantamentos e Rituais Celtas. Já teve um vídeo especialmente sobre esse livro. Do Fernando Moretti, Ritos Secretos da Maçonaria. Isso aqui é tipo uma revista, tá? Da editora Scala. Luzes sobre a Iniciação, editora Madras. Os Segredos do Santo Graal, editora Tayu. Do Sérgio Pereira Couto, desvendando a maçonaria. Do Gerald Gardner, com Auxílio da Alta Magia, editora Madras. Os Nazistas e o Ocultismo, editora Madras. O Antigo Mistério Feminino da Sexualidade Sagrada, do Simon Buxton. Gaia Mancia, editora Pensamento. Coleção Mestres do Exotorismo Ocidental, Helena Blavatsky, editora Madras. A Magia Divina das Sete Pedras Sagradas, do Rubens Saraceni, editora Madras. Finis Gloria Mundi, editora Pensamento. Esse aqui é o Rosso de Luna, O Livro que Mata a Morte, da editora 3. Da mesma editora, as Medicinas Diferentes. Comunicação com o Além. Esse aqui é a editora... deixa eu ver... Editora Faze. E da mesma editora, História do Ocultismo. A Feiticeira do Jules Michelet. Esse aqui com a editora que é... Círculo do Livro. O Despertar dos Mágicos, da Difusão Europeia do Livro. Ai, meu Deus, que bagunça que eu tô fazendo, socorro. Também da Difusão Europeia do Livro, As Grandes Religiões. Da mesma editora, O Inconsciente. O Livro da Bruxa, editora Quaresma. Cara, que zona. Os Talismãs e Seus Segredos. Eu nunca sei a editora pelo símbolo. Tô que ler ali qual que é a editora. Editora Hiddle. E da mesma editora, a de Estesia. Você e a Mediunidade. Qual que é a editora? Pelo menos a editora, né? Não sei qual é a editora. Mediunidade Sem Lágrimas. Editora Pensamento. Passes e Curas Espirituais. Também da editora Pensamento. Ai! Contatos com o Eu Superior. Editora Pensamento também. Tarô Adivinhatório. Editora Pensamento. A Linguagem dos Deuses. Editora Mercúrio. Anjos Cabalísticos, da Mônica Bom Filho. Não sei que editora é essa. Passes e Radiações. Editora Aliança. Do Jorge Adoum, o Reino ou o Homem Desvendado. Esse livrinho veio junto com as cartinhas, é o Tarô dos Mestres da Magia, editora Madras. Ritualística para o Dia a Dia a Dia, editora Madras. Maçonaria Simbolismo e Religião, traço editora. Maçonaria Simbolismo e Religião, traço editora. A Cabala e as Empresas, da Sandra Regina Brarabarará, editora Madras. Brian Ways, a Cura Através da Terapia de Vidas Passadas. Do Samuel Gabirol, a Cabala. O Guia Completo do Cristal, editora Record. E do Rizardo da Camino, Simbolismo do Segundo Grau, companheiro, literatura maçônica, editora Aurora. Agora, aqui, como fica bem no cantinho, eu vou tirar um por um para vocês verem direitinho. The Goodly Spellbook. Círculos Sagrados para Mulheres Contemporâneas, da Mirella Faur. Editora Pensamento. ABC do Ocultismo do Papos. O Livro Completo de Wicca e Bruxaria, editora Madras. O Grande Livro de Magia da Bruxa, Lady Sabrina. Origens Mágicas da Wicca, editora Alfabeto. Esse livro que eu recebi em parceria com a editora Alfabeto e tem vídeo especialmente sobre ele. Scott Cunningham, Introdução às Artes Divinatórias, leitura do Passado, Presente e Futuro, editora Madras. Enciclopédia Cunningham, de Magia com Cristais, Gemas e Metais, também da editora Madras. O Livro das Sombras, do Scott Cunningham, editora Madras. O Ica Guia do Praticante Solitário, também do Scott, editora Madras. Técnicas de Magia Natural, do Scott Cunningham, editora Madras. A Mão e os Nossos Destinos, Quiromancia, editora Madras. O Guia da Bruxaria Tradicional, editora Madras. Magia Noquiana, do John D. Salvo, editora Madras. Eu não curti muito porque o cara se intitula, auto-intitula Reencarnação do John D., meio complicado. Caibalion, não preciso falar muito, editora Pensamento. O Renascer da Magia, editora Penumbra. Tratado sobre a Grande Arte dos Sábios, Princípios Gerais da Física, de acordo com a Filosofia Hermética. O Livro dos Feitiços, quarto editora. Mãos de Luz da Bárbara Ann Brennan, editora Pensamento. E a versão das Clavículas de Salomão, da editora Anubis, pelo Carlinhos Lima. Na prateleira, acima. Vamos ver se vai ficar legal. Temos a Chave dos Cristais, da Sara Bartlett. Maçonaria e Escola de Mistérios, Antiga Tradição e Seus Símbolos, do Wagner Veneziani Costa, editora Madras. Dogma e Ritual de Outa Magia, do Eliphas Levi. A Cavala Prática, editora Madras. A Arte da Invocação do Claudinei Prieto, editora Alfabeto. O Arqueômetro, editora Madras. A Bíblia das Bruxas. O Deus das Bruxas. E A Deusa das Bruxas, a trilogia da editora Alfabeto. Clavículas de Salomão, a versão da editora Chave. A Golden Dawn, a Aurora Dourada, do Israel Regardi, editora Madras. Tudo o que precisamos saber, mas nunca aprendemos sobre mitologia, editora Diffel. O Livro da Mitologia, editora Martine Claret. Esse aqui vai ser um pouquinho mais demorado. Esse aqui eu comprei recentemente, fiz uma reforminha nele. Filosofia Elementar, da Rosa Cruz, moderna. O Jogo de Runas, editora Siciliano. A Reconstrução de Atlântida, editora Emus. A Força do Pensamento, sua ação na vida e nos negócios. Peregrinos das Estrelas, editora Pensamento. O Homem Eterno, difusão europeia do livro. Aí aqui eu tenho uma sequenciazinha de livros do Molinero. Esses aqui eu ainda não li, comprei recentemente ainda. Tá na fila de espera, Astrolatria, Seguindo os Passos dos Deuses na Terra. As Árvores Nascem no Céu. A Imortalidade da Sombra. Peraí, isso que eu já tinha pego. Tô fazendo mais bagunça do que mostrando o treco. O sétimo dia. E nós que caminhamos com o Guru. Agora eu vou chegar um cadinho mais perto. Ritual do Aprendiz Maçom, editora Madras. Aura Soma, terapia de cor e luz. Os Grandes Iniciados. Esse é só a parte do Hermes, que fala sobre Hermes Trismegisto, mas tem sobre vários. Essa é só a parte 3 e tem alguns que são o compilado que você compra com todos juntos. Meditações para as Passagens e Celebrações da Vida, editora Pensamento. As Origens da Kabbalah, editora Pensamento, do Eliphas Levi. História Geral da Alquimia, editora Pensamento. Tratado Completo de Alta Magia, o livro secreto dos Grandes Pentáculos e Talismãs da Vazaria. A Farmácia da Natureza, editora Paulinas. Esse aqui é o livrinho que acompanha o Tarot Illuminati. Esse acompanha o Tarot do Molinero, Tarot do Amor. Alquimia Interior da Zuma, Reio. As Plantas que Curam Através da Natureza, do Frederico Moreira, editora Emus. A Kabbalah do Dinheiro, do Newton Bonder, editora Imago. Mercado e Religião, editora Cortez. Ará de Evangelho das Bruxas, editora Madras. Elementos da Astrologia, do Janice Huntley, editora Ediouro. Editora Ediouro, já estou ficando rouca. As Ciências Ocultas, compêndio de Doutrina e Experimentação Transcendental, do Arthur Eduardo Weit. Sim, aquele do Tarot Weit, editora Ediouro. Esse acompanha o Tarot dos Mestres da Magia. Amor e Contato no Horóscopo, editora Não Sei. Totalidade Editora, Rituais e Cerimônias para o Dia-a-Dia, da editora Madras. Não sei quem teve a ideia de fazer essa capa, mas ela é horrível de ler a letra. O Poder na Maçonaria e História de uma Sociedade Secreta no Brasil. O Caminho do Oficio Místico, editora Madras. O Livro dos Rituais, também da editora Madras. Dicionário da Antiguidade Africana. Formulário Mágico Terapêutico. Filosofar Pelo Fogo, Antologia de Textos Alquímicos, editora Madras. E aqui é um conjuntinho de livros, que eu só tenho três volumes, mas o certo seria ter o quarto. Não é um senhor manual de magia, mas é bem legalzinho ter uns temas bem variados. E aí tem ali um, dois e três e faltou o quarto. E agora, aqui por último, não são livros de magia, mas o tema é meio bruxa, alguma coisa assim. Ou é de bruxa, ou sei lá. Então, são os livros que eu não tenho outro lugar para pôr e ficam lá em cima, na última prateleira. Tem, isso aqui que é mais ou menos uma revista, né, da Superinteressante, o Livro Secreto da Maçonaria, bom para curioso. 2012, a Era de Ouro, da editora Madras. Brida, do Paulo Coelho, para que não digam que eu não tenho nenhum livro do Paulo Coelho. Diário Oculto, que não é necessariamente um livro, do Veneziane, também editora Madras. Está aqui os Oráculos dos Cristais de Água, tem alguns almanaques do Pensamento, e entre eles, acho que tem um almanaquezinho Ica, aqui. Acho que nem preciso mostrar a capa deles, né. Vocês conhecem o almanaque do Pensamento e o almanaque do Ica aí, todos os anos nas bancas. Tem aqui os quatro volumes das Brumas de Avalon, que eu inventei de botar um plástico para ele não estragar. E não me arrependo, tem gente que não gosta, que tem medo que acabe criando mofo por baixo do plástico. Mas o meu está bem tranquilinho, tá? Não deu problema nenhum e já faz muitos anos, mais de dez anos. Tem a Hora das Bruxas, volume um e volume dois. E este aqui que está aqui, porque foi um presentaço da Darkside Books. Bem-vindo à Casa dos Espíritos, que tem uma temática, né, meio sobrenatural, bruxas e coisaradas, que a gente adora. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de passear pela minha prateleira. Se vocês viram que eu omiti ali algum livro que eu não mostrei, é porque o tema não é relevante aqui para o vídeo, tá? É algum livro aleatório que não é esotérico, não é o Ica, não é o cultismo, não é nada relevante aqui para o vídeo. E agora eu quero aproveitar e dar as dicas para vocês de limpeza e conservação dos livros. Eu gravei previamente um dia que eu estava colocando alguns livros para tomar um sol. Então aproveitei para dar uma limpadinha extra nas capas, porque alguns livros chegam muito sujos e eu tenho que limpar eles mais de uma vez. Isso porque eu não gosto de usar nada abrasivo, corrosivo, como algumas pessoas costumam, inclusive, usar acetona para tirar a mancha, manchas amareladinhas que ficam às vezes na capa dos livros. Ou por mau armazenamento, pega umidade, acaba amarelando, ou simplesmente pelo tempo mesmo, alguns ficam com umas manchinhas amarelas. Então fica de dica para vocês, eu não aconselho porque eu não faço nos meus livros, mas eu já vi muita gente falando sobre isso na internet, de você pegar a capa do livro e passar nas manchinhas amarelas um pouquinho de acetona. Eu ainda prefiro usar apenas um pouco de lustra móveis ou silicone, desses que você passa no painel do carro, tá? Eu gosto porque ele tira a sujeira superficial, ele não tira manchas amareladas das capas, mas ele tira a camada de sujeira e deixa o livro com um cheirinho de novo, fica muito bom. Ele também forma uma película protetora na capa do livro, que dá aí maior durabilidade. Só não pode ser feito nos livros que não tem a película, você vê que a capa do livro é brilhosinha. Se for uma capa fosca, não dá, tá? Não aconselho que vocês façam porque vai estragar, vai umedecer e você vai destruir a capa do livro. Então quando você chega com os seus livros do sebo, a primeira coisa que você faz é limpar a capa, é claro, né? Tomando todo cuidado ali para não umedecer as páginas. Eu, se as páginas estão muito sujas, eu pego uma esponja dessas de lava-louça mesmo e com a parte verdinha eu vou lixando de maneira suave, sem pressionar muito, sem fazer com muita violência e vou tirando aquela camada superior de sujeira, de poeira e de encardido que tem nas páginas. Eu faço isso livro por livro, tomando cuidado para que a capa esteja separada das folhas, seguro as folhas bem firmes, bem juntas umas das outras e passo a esponja no sentido horizontal, tá? No sentido do decorrer da folha. Isso ajuda bastante a tirar a camada superficial de sujeira, de amarelado, de encardido, até fica melhor para manusear o livro porque alguns livros são tão sujos, tão encardidos que a gente tem a impressão que o antigo dono usava para apoiar uma lixeira, de tão podre que chega. E dá até um... eu não sei vocês, mas eu fico meio anojada de pegar, dá a sensação que o livro está nojento na mão. Então, dá uma lixadinha, você não precisa lixar ao ponto de o livro ficar... da página ficar branquinha, só por você tirar aquela camada superior de encardido, de sujeira, já fica bacana. Apenas tomem cuidado, vou dar uma dica aqui para vocês, que alguns livros, toda a página é amarela, né? Não adianta você lixar em cima se ela todinha já está toda amarelada, tá? Então tomem cuidado aí, eu vou dar um zoom depois porque eu tenho a impressão que não deu para enxergar direito. Tá? Tomem cuidado que dependendo do livro, a página não adianta você lixar porque o amarelo não vai sair mesmo. Eu vou aproveitar e mostrar aqui para vocês, que eu cheguei a mostrar esse conjuntinho de lixar, né? Vou chegar mais pertinho para vocês verem ver. Vejam bem a diferença. Aqui vocês conseguem ver bem a diferença, tá? Nesse primeiro aqui, deixa eu botar juntinho, direitinho. E... aí. Nesse primeiro eu passei a esponjinha, tá? E nos dois de baixo não. Olha a diferença da cor dos três, tá? O que eu passei a esponjinha e os dois que eu não passei. Como eu comentei com vocês, eu não faço só pela parte estética, eu também faço por rinite, sinusite, tudo também. É bom, assim, você tirar aquela camada superficial de poeira, ou porque o antigo dono não cuidou direito, ou porque está há muito tempo lá parado no sebo. E esses lugares não têm limpeza, eles não têm como limpar todas as prateleiras, né? Tirar poeira de todos os livros. Alguns ficam anos lá esperando para alguém ir lá adotar. Então eles vão juntando aquela camada de poeira bem grosseira, bem nojenta. Então, passa a parte verde da esponjinha e se você quiser também pode passar a parte amarela no final para tirar todo aquele pó que vai formando conforme você vai lixando. Eu vi que algumas pessoas usam lixa de unha, tá? Eu vi na internet o pessoal usando, mas eu achei a esponjinha de lavar louça muito mais prática, muito mais rápida. E eu acho que ela dá um efeito bem legal, bem melhor do que tu ficar lá com a lixa de unha, que também acho que pela finura da lixa ela desgasta mais rápido. A esponja de lavar louça ela também desgasta, mas demora um pouco mais. E claro, usem uma esponja nova, tá? Não peguem a esponja que vocês já estão usando para lavar louça. E muito menos coloquem ela de volta na pia para continuar usando, lavando louça, tá? É uma esponja especificamente para os livros. Eu não sei se eu deveria estar falando isso, mas é melhor eu falar, né? E eu também gosto de colocar eles assim abertinhos na janela num dia de brisa pelo menos, com um pouquinho de sol. Isso é bom para você tirar as traças, caso tenha traças, ou ovinhos de traças, tá? Porque elas não gostam de sol. Traça gosta de ambiente escuro e úmido. Com uma certa frequência eu coloco eles no sol. Não tem problema de umidade, mas caso você tenha algum problema com umidade, que você vê que teu livro está ficando meio zoadinho, porque está muito úmido o ambiente, pega um pouquinho de maisena, né? O amido de milho, e pincela um pouquinho assim nas páginas e coloca no sol. Depois você só tira o excesso. Isso é bom para tirar a umidade dos livros. Não funciona caso o livro esteja ensopado, seja vítima de enchente. É só no caso de ele ter um pouquinho de umidade. Então, só passando por cima, todos os passos, né? As coisas que eu faço para manter os meus livros em dia. Eu passo uma esponjinha de lava-louça, a parte verdinha dela, na parte de cima, principalmente na parte do lado das folhas, tá? Aqui e aqui. Na parte de baixo dificilmente está tão podre e tão sujo, justamente porque está em contato com a prateleira. Mas passo aqui e aqui no livro para tirar o excesso de sujeira, dar um aspecto melhor para as páginas. Depois, dá uma folhadinha para tirar o pó. Coloca no sol, eventualmente, para prevenir ou até matar as traças, né? Para espantar as traças. Eventualmente, use algum antitraça. Pode ser pózinho de cravo da Índia ou pode ser um spray mesmo. Não é caro esse spray, eu não me lembro quanto eu paguei, mas foi menos de 20 reais. Mas, eventualmente, use também nas suas prateleiras para prevenir as traças, que para mim é o maior terror, é a coisa que eu mais tenho medo que pegue nos meus livros. Quando o seu livro chega muito encardido, cascudo, com a capa toda suja e cheia de poeira, dos cebos, né? O antigo dono não cuidou, o próprio cebo está muito tempo parado. Passa um lustramóveis, uma flanelinha limpinha, seca. Pode esfregar, não tem problema, desde que o livro tenha uma película plástica. E, se não for lustramóveis, também pode ser o que eu uso, que é um silicone automotivo. Algumas pessoas usam acetona para tirar as manchas amarelas. Eu não uso porque eu tenho medo de estragar os livros, mas fica de dica para vocês que algumas pessoas fazem e talvez funcione no seu caso. Se for uma capa branquinha que tem algum encardidinho que você quer tirar, se tiver uma película plástica, pode testar, tentar. A acetona não me responsabilizo, tá? Porque eu não faço, então eu não estou aconselhando, eu estou falando que existe, que acontece. O que mais? Eu acho que eu estou esquecendo alguma coisa. Eventualmente, coloque seus livros no sol. É isso, tá? É bom para prevenir a umidade, se tiver úmido, já tira um pouquinho. Se você tiver medo que o sol desbote a capa, que pode acontecer, dependendo da capa, acabar desbotando no contato com o sol, né? Exposto ao sol. Você pode colocar num solzinho de final de tarde, assim, depois das 4h30, 5h da tarde, quando o sol já está baixando. Mas ele pega ali uma quantidade de sol, pelo menos o suficiente, para tirar o excesso de umidade e para dar uma espantadinha nas traças, caso esteja traças, né? Não é sempre que tem. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não consegui pensar em outra coisa desde a última live que eu fiz, porque muita gente ficou perguntando, depois ainda vieram perguntar inbox sobre livro X ou Y. Porque eu não conseguia dar zoom, não chegava perto o suficiente, ainda por cima alguns livros que eu tentei mostrar o índice e coisa e tal, não rolou, não ficou legal. E eu queria que vocês conhecessem os livros que eu tenho na minha prateleira, para que vocês possam fazer os pedidos de resenhas. Caso vocês tenham interesse em algum livro específico, que vocês queiram saber um pouco mais sobre ele, podem postar aqui nos comentários que eu vou fazer uma listinha. Eu já tenho alguns que eu quero fazer, mas se tiver algum que vocês gostaram e que não está nos meus planos, eu vou colocar numa lista e vou sim fazer uma resenha para vocês. Nem que eu faça falando um pouquinho de vários livros num único vídeo, como eu já fiz anteriormente, que eu peguei um tema específico. Tipo, livros que te auxiliariam no trabalho com magia verde, vamos supor. Então eu vou ver o que vocês forem pedindo, conforme for um tema que eu possa colocar vários livros em um único vídeo. Eu faço um resumão deles, venho falar um pouquinho de cada um. E como eu disse antes, se for alguma edição rara que ninguém mais vai encontrar ou está um preço muito absurdo, eu ainda trago um resuminho, trago algum trechinho do livro, um capítulo, alguma coisa assim para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham gostado do passeio pela minha estante. Espero que vocês tenham gostado das dicas de conservação e de limpeza dos seus livros. Esse é o último vídeo do ano de 2020, foi um ano bem atribulado, bem complicado. Apesar, né, dos lockdown e coisarada, do pessoal ficar mais em casa, eu mesma diminuí minhas atividades na rua. Ainda assim, foi um ano pesado, foi um ano difícil, aconteceu muita coisa no âmbito particular, né, na nossa vida pessoal. Que acabou ocupando bastante. Eu agradeço imensamente vocês pela companhia durante esse ano. Desejo a vocês um próspero ano novo, né. Já ir visando 2021, porque, bem ou mal, acredito eu que em dezembro não vou conseguir postar mais vídeos. Então, talvez eu veja vocês novamente aqui no canal, só lá por janeiro ou fevereiro. Então, já desde já bem antecipado, provavelmente o primeiro feliz ano novo que vocês vão ter esse ano, né, de 2020 para 2021. Eu desejo para vocês um excelente ano novo. Desejo para vocês muitas alegrias, muitas bênçãos dos deuses. Agradeço imensamente por esse ano que nós sobrevivemos, que nós passamos muito perrengue, muita dificuldade. Tivemos inúmeros problemas, mas sobrevivemos e vamos continuar firmes. Desejando muito que 2021 seja um ano melhor para a gente. Que eu consiga mais tempo e mais condições de trazer mais conteúdo para vocês. Eu gosto muito de estar aqui com vocês. Mas, infelizmente, eu não tive como dar uma prioridade para isso. Eu espero que o ano que vem esteja mais suave, mais leve. para eu poder estar aqui com mais frequência com vocês, que eu gosto muito. Gosto do feedback positivo que eu recebo de vocês com frequência. Toda semana eu recebo mensagens lá no Insta ou no Facebook ou por e-mail de pessoas que gostam do conteúdo. Que vêm me agradecer porque ajudou de alguma maneira, por mínimo que fosse. Se não importa, a minha intenção é colaborar com vocês, por menor que seja a colaboração, mas que seja algo para somar. Então, agradeço muito a companhia de vocês, certo? E desejo de coração que possamos nos ver em breve, no ano de 2021, com muita alegria, muita saúde, muita paz e muitas coisas boas por vir. Um beijo meu para todos vocês e benção dos deuses para todos nós. Até a próxima!